Salve, salve galera! Meu nome é Weliton Henrique do canal Weliton, canal Novos Colecionadores. Seja bem-vindos e bem-vindas a esse universo mágico da Numismática. E hoje nós vamos apresentar a moeda de um centavo do ano de 1997. Conhecer detalhes que faz com que essa moeda seja muito valorizada dentro desse universo mágico da Numismática. É uma das grandes peças aqui do canal. No seu reverso nós temos o valor de Xuxentalo e no enxergo o ano de 1997 e louros de ramos estilizado. Dando giro, detalhes do nosso anverso. Linhas diagonais dando destaque à efígie da república. Ramos de louro e no enxergo odístico Brasil. Vamos agora aos valores dessa moeda nos três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, 90% da sua característica de cunhagem. E FC, a moeda genuína. A nossa moeda está custando no estado de conservação MBC R$ 1,00. Soberba R$ 6,00. E no estado FC, R$ 15,00. Agora, vamos para detalhes que agregam valores às nossas moedas. Uau! Que peça incrível da nossa Numismática. Primeiramente, vou falar desse defeito para que vocês conheçam como que isso pode acontecer nas nossas moedas. Quando os dois cunhos se chocam, elementos do anverso marca o reverso e do reverso marca o anverso. Quanto mais detalhes, efeitos ou anomalias encontrarmos na moeda, mais valor vai agregar a essa peça. Observem, primeiramente, esse detalhe. Nós temos no anverso a data marcada. Muito comum de encontrarmos nas moedas da primeira família, mas vou dar um giro. Meus amigos, próximo ao número, nós temos esse detalhe do Brasil, o disco Brasil, encimando o nosso reverso. Olha que peça fantástica! Esse é o universo da Numismática. É muito bom, viu, meus amigos? O canal, ele sempre está no mercado. Trazer uma peça dessa para dentro do canal é uma satisfação poder apresentar para essa comunidade. Vamos agora a valores dela no catálogo de erros e variantes de Lucimar Bueno e Edil Gomes. A nossa moeda, um centavo. Brasil e data marcada, com o marcado no anverso e no reverso. R$ 1.994 está custando R$ 600. Agora a nossa moeda de R$ 1.997 está custando R$ 1.000. Que maravilha! Pequenos detalhes que agregam valores às nossas moedas. Que maravilha de peça, hein? E temos mais um detalhe, viu? Então, observem aqui, o cunho trincado. A Numismática é o universo mágico. É de encher os olhos, né? E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai se apaixonando por este mundo. Que maravilha! Como eu gosto de dizer, a Numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Mais um pouco para nós apreciarmos. Vou deixar na tela final o vídeo onde eu apresento a moeda de quatro estrelas. Eu vou desvendar os mistérios que tem nessa peça, nesse vídeo. Já está do lado esquerdo na tela final. E vou deixar mais dois vídeos sensação do canal. Aonde vender minhas moedas. E a moeda de 50 centavos que chega nos valores de R$ 1.200. Sensação aqui do canal. Meus amigos e minhas amigas, vou me despedir agora de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para todos. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de acionar o sininho. Vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Inscreva-se no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.